Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a respeito de notícias do mês de dezembro. Pessoal, primeiramente gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Que nunca falte nada a todos vocês, tá? Muita paz mesmo. Gostaria de deixar um grande abraço aos nossos amigos youtubers, né? O nosso amigo Erick Mendes, o nosso amigo João Tiago do Canal Atire, ao Robson Tiro Certo, ao Newton de PCPzeiros, né? Um grande abraço aos quatro, geralmente estão postando vídeos aí da caçadora, sempre falando da caçadora. Um grande abraço a todos vocês. E a todos que postam vídeos também no YouTube, no qual agora eu não me lembro, tá? Mas um grande abraço a todos vocês também. E a todos os nossos inscritos, um grande abraço. Hoje estou aqui para falar notícias do mês de dezembro. Vamos lá. Então, do dia 24 ao dia 2 de janeiro, não teremos despacho, não teremos atendimento ao público. Então, entraremos em recesso, não faremos nenhum despacho e também não teremos atendimento, tá bom? Então, teremos um recesso do dia 24 ao dia 2 de janeiro, tá bom? Outro recadinho, o meu telefone do Paraná foi-se, tá? Então, só tem o telefone de Goiás e é restrito a poucas pessoas, tá bom? Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo WhatsApp da Sandra ou pode mandar um e-mail para vendas.com.br, que é onde eu respondo a todos vocês, ok? Vamos falar hoje das nossas conquistas de 2020. 2020 foi um ano de muitas dificuldades, tanto para a gente quanto para vocês. Muitas dificuldades mesmo, mas superamos e vamos continuar superando. A gente não pode parar de trabalhar. Gostaria de agradecer a todos os compradores da Caçadora Mais que acreditaram na gente, mesmo não conhecendo o produto, mesmo vendo o produto apenas pelo YouTube, adquiriram muitas Caçadoras Mais, todas elas que foram vendidas em 2020 já foram despachadas, tá? Então, se você não recebeu a sua ainda, pode ficar tranquilo que já foi despachada, então você vai receber a sua Caçadora Mais esse ano ou no comecinho do ano que vem. Para quem comprou para 2021, acho que em janeiro a gente também consegue fazer os despachos, mesmo para quem comprou em fevereiro ou março, talvez a gente já consiga adiantar também. Estamos com problemas de embalagem que a gente não acha, cilindro do chinês que não chega, fora grip também está complicado, mas parece que vai se normalizar aí até janeiro, então a gente vai talvez conseguir despachar para vocês. Para quem acreditou na Caçadora Leve, também despachamos todas, todas as Caçadoras Leves, todos os caçadores, kits de Caçadoras Leves também foram despachados, só ficaram duas para trás, que são de dois clientes nossos que pediram modificações para deixar ela do jeito e do gosto deles, já são clientes antigos e não fizeram questão de receber ela rápido, então a gente vai fazer as modificações que eles pediram, vai ficar show de bola, viu José? Vai ficar top a sua. Bom, por que a gente atrasou um pouquinho para despachar as Caçadoras Leves? Vocês podem ver aqui, esse cilindro tem um tratamento de oxidação negra, a oxidação negra pegando aqui no rosto, ela começou a enferrujar, não atrapalha em nada, ou seja, não vai estragar o cilindro, mas eu não gostei de osso e pedi para pintar os cilindros externamente com pintura epóxi, então por dentro continuou a oxidação negra e por fora, além da oxidação negra, foi pintado de epóxi, por isso que demorou, atrasou um pouquinho que eu pedi para fazer isso em cima da hora, então vocês vão receber com o cilindro pintadinho, bonitinho, que não vai enferrujar, não vai ficar com corrosão, vai ficar show de bola, vai ter uma pintura epóxi, tá bom? Outra conquista nossa desse ano foi a coquilha para chumbinhos, vou contar a história dessa coquilha, entrei em contato com três fabricantes de coquilhas nacionais, nenhum deles teve interesse em fazer coquilhas para chumbinhos de ar comprimido, nenhum deles, eu mesmo conversando, dialogando, nenhum deles demonstrou interesse em fazer coquilhas para chumbinhos de ar comprimido, resolvemos nós mesmos encarar isso, com a ajuda de vocês, nós colocamos o projeto em andamento, graças a Deus estão prontas as coquilhas, estamos com problema de embalagem, não tem embalagem, mas acredito que a gente resolva, ainda esse ano as embalagens das coquilhas estão prontas, e não acha embalagem, não sabe quando vai entregar, eu espero que normalize rápido, se a gente não despachar esse ano ainda, porque a gente está com recesso, mas a gente vai tentar despachar, se a gente não conseguir despachar esse ano, comecinho de janeiro a gente já começa a despachar as coquilhas de vocês, para quem comprou o projeto, vocês lembram? Quem participou do projeto, pagou mais barato, contribuiu, esperou, foram sete meses de desenvolvimento de coquilha, não foi fácil, foi feito três protótipos, não deu certo, chegou no resultado final, está aí a coquilha, então, em janeiro, é preciso que todo mundo já esteja com a sua coquilha, quem comprou, entre em contato com a Sandra, porque a gente não cobrou o frete quando a gente fez o projeto, então tem que pagar o fretezinho lá, fazer o cálculo para despachar para vocês, a coquilha de 5.5, vai produzir quatro modelos de chumbo, três diabolô e um slug, vai ser um diabolô de 36, um diabolô de 28, se não me engano, um diabolô de 24 gramps e um slug de 32 gramps, se eu não me engano, está bem, estou esperando chegar a minha, com todas as medidas corretas que a gente funciona para eu fazer um vídeo para vocês. Outra conquista desse ano foi a nossa nova forminha, Ah, mas o que você mudou da forminha antiga para essa forminha nova? Gente, não mudou praticamente nada, a não ser o sistema de prensagem. Antes, você prensava a saia por cima e embaixo dava o formato da cabeça, ok? Era assim. Hoje, a parte de cima dá o formato da cabeça e a parte de baixo faz o formato da saia. Esse formato também nós mudamos, ou seja, faz dois tipos de saia, uma saia mais profunda, uma saia mais rasa e a cabeça e o chum a gente mudando de redonda para pontudo, tá? Porque fica mais fácil para extrair o chum, mas as medidas continuam a mesma, o mesmo diâmetro, a mesma saia, tudo igualzinho a outra, tirando o formato da cabeça e redonda para pontudo e a saia, uma mais funda e uma saia mais rasa, só, tá? E ela ficou mais fácil de manusear e com muita satisfação eu gostaria de mostrar esse resultado para vocês. Primeiramente, gostaria de falar o seguinte, quando a gente produz o nosso próprio chumbo, a gente produz o nosso próprio chumbo para redução de custo, para você ter o chumbo barato. Se você analisar, esse chumbo da Rifle, de Avalu Pro Max, de 14.5 grams, custa em média R$ 36,00 a lata com R$ 250,00. Isso dá um custo de R$ 0,25,00, estou falando valores arredondados para ficar mais fácil de entender, R$ 0,25,00 a unidade. Se você usar forminha, o seu custo vai cair para R$ 0,08,00 a unidade do chumbo de 25 grams, ou seja, de 1.6 gramas, o custo vai ser R$ 0,08,00. Então isso é para reduzir custo. Nós não estamos fazendo uma forma para você produzir chumbo para competir com slugs de indústria ou para competir com o JSB ou com qualquer outra marca. Não estamos fazendo isso, não desenvolvemos esse produto para isso. Nós desenvolvemos esse produto para você produzir o seu chumbo pesado e extra pesado que o seu canto de slug consiga atirar. É isso, tá? E vamos falar uma comparativa aqui, olha só. Rifle de Amolô Promax, agrupamento de uma moeda de R$ 0,10 a 10 metros. Forminha aqui de 25 grains, também uma moeda de R$ 0,10. Os dois tiveram o mesmo agrupamento, só que um com R$ 0,25 de custo e o outro com R$ 0,08 de custo, produzindo um chumbo mais pesado. Fizemos um teste também com um chumbo de 45 grains. O chumbo de 45 grains é mais difícil de pensar porque ele é mais comprido, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mais sai o chumbo de 45 grains daqui, olha. O agrupamento de uma polegada de 10 metros, ou seja, uma tampinha de garrafa. Pessoal, não é qualquer carabina que atira chumbo de 45 grains. A maioria das carabinas, quando coloca chumbo de 45 grains, a tendência é bater de lado. É difícil uma carabina, um cano, que faça o chumbo bater centrado. A caçadura leve aqui, com cano de 70 centímetros, de slug, mesmo com o cilindro pequeno, mesmo com a restrição de fluxo aqui, porque essa arma aqui é uma arma de 42 joules com chumbo de 1 grama. É uma arma de 42 joules, é um cilindro pequeno. Ela, pam, 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 nenhum dos três tiros bateu de lado. Nenhum. E o agrupamento de uma polegada. Então, quando você pensa em produzir o seu próprio chumbo, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, é custo. E a rapidez de produção. Você não pode ficar lá toda hora se enrolando para produzir esse chumbo. Tem que ser mais rápido, pá, pá, pá e usar. Vantagem da forminha. Vocês vão ver no vídeo, bloquei a arma, coloquei a prensa do meu lado, e fui pressando e atirando, pressando e atirando. Qual é a vantagem disso daí? Eu posso escolher os pesos que eu quiser. Eu posso fazer 10 espalhos com 25, 10 espalhos com 30, 10 espalhos com 35, 10 espalhos com 40, 10 espalhos com 45, e eu já sei qual vai ser o melhor agrupamento, qual é o melhor chumbo para essa arma aqui. Eu ainda não testei os chumbos de 30, não testei os chumbos de 35, nem os de 40, mas testei já o de 25 e o de 45. Eu já sei que o de 25 é uma moeda de 10 centavos ou 10 metros. O de 45 grãs é uma tampa de garrafa a 10 metros. Eu utilizei um chumbo um terço mais barato, na prensinha, um terço mais barato, que o chumbo mais barato que eu encontrei. Então é muito barato você produzir. Então se ele continuar dando esse agrupamento a 20 metros, está louco de mão. Está louco de mão. Porque na prática diz o seguinte, agrupamento de uma polegada em 10 metros, em pé, é a arma de caça. É a arma de caça. Então está dando agrupamento menor que uma polegada. Está apoiado? Está apoiado. Mas se em pé der lá uma polegada em 10 metros, está louco de mão. O chumbo que você faz na sua casa, que custa 8 centavos. Nós não estamos fazendo uma forminha, para competir com o JTSB, não. Isso aqui é para você produzir o seu chumbo, chegar na medida ideal, no peso ideal da sua arma, e senta ali o dedo. Clebson, mas essa forminha faz chumbo para a carabina de mola? Tem que ser chumbo leve, abaixo de 25 grans. Abaixo de 25 grans. Senão a carabina de mola não tem força para empurrar. Então tem que ser abaixo de 25 grans. Mas faz. E o agrupamento, Clebson? Ainda não testei. Na hora que eu testar, eu falo para vocês. Tá bom? Pessoal, está aí então as nossas conquistas desse ano. Graças a vocês, tivemos todas essas conquistas. Caçadora leve. Você porém, o que parece? Essa caçadora montada desse jeito aqui, ficou muito linda no futuro. Ficou parecendo um fuzilzão mesmo. Show de bola. Bem bacana. Estava esquecendo do supressor. Temos um supressor universal aqui. Supressor universal. Custa duzentos e pouquinho em real. Não sei se é duzentos e cinquenta. Não lembro também de cabelo. Não sei se é duzentos e cinquenta. É duzentos reais. Um supressor que serve para qualquer calímpio. Para qualquer calímpio. Outra conquista nossa aí. Pronto para vocês. Né? Pessoal, muito obrigado. E fiquem com o vídeo dos esparos aí. Confiram. Não vamos fazer corte. É longo. Mas fiquem aí. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. E um Feliz Natal para todos vocês. Fiquem com Deus. E até mais. E um Feliz Natal para todos vocês. E um Feliz Natal para todos vocês. 54 max Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, agora a gente vai fazer chumbo de 25g, 5 disparos também. Vamos produzir chumbo de 25g aqui. 25g. Vamos fazer chumbo de 25g. Esse aqui eu apertei demais. Vamos ver como ficou. Esse ficou bom. Vamos fazer chumbo de 25g. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer chumbo de 45 grams. A gente dá mais trabalho tendo mais comprido, tá? Vamos fazer uma chave menor aqui. Vou pegar esse chumbo de pressa aqui para calçar aqui, senão você não consegue tirar. Agora, muito comprido. Ó, tamanho de chumbo. 45 grams. Não baixa, não saiu. Agora ele vai. Vamos fazer outro. Vamos lá. 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 45 gramas Bicho é bruto Já vou tirar na máxima Nossa, pegou em cima de onde está a milha Vamos fazer outra Vamos fazer outra Bem comprido, chum tonto aqui Ele fica com mais rebarbo que os outros 45 gramas Não dá 3 espalhos Dos 3 esparos, nenhum pegou de lado Teste padrão aqui, 10 metros Vamos lá ver Isso é tudo garrafa que eu estou atirando Ó, aqui É, rifle Pro Max Aqui chumbo da forminha De 25 gramas E aqui o chumbo De 45 gramas, 10 metros Nenhum chumbo bateu de lado Isso com a caçadora leve E aqui o chumbo bateu de lado E aqui o chumbo bateu de lado